Hoje recebendo a quinta viradora mais votada da cidade com dois mil quatrocentos e noventa e dois votos. Viradora Goretti Correia Barola, inclusive nós brincavamos fora do ar, é hora de agradecer, mas vai custar agradecer porque é uma quantia de votos bem expressiva. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia Vinícius, bom dia a todos os rádio ouvintes aí da Jovem Pan, né? É um comprometimento que a gente teve quando a gente foi pedir voto, Vinícius, fizeram o seguinte, nós dizemos assim, a gente vem pedir voto, mas indiferente do resultado, a gente retornaria para agradecer. Sim. E o que a gente está fazendo aí nesses quinze dias pós-eleição, não paramos nem um dia ainda, acho que em novembro dá para dar uma descansadinha, mas por enquanto a gente vai continuar agradecendo. Por enquanto nada de diminuir o ritmo, então. Nada de diminuir o ritmo. Como é que foi para a senhora os processos eleitorais aqui em Cristina? Olha, eu sempre, é a minha primeira eleição, eu nunca fui candidata, né? Eu sempre gostava muito dos bastidores, então eu já trabalhei aí para deputado estadual, deputado federal, trabalhei na última eleição para a vereadora Roseli, e a gente estava na Câmara de Vereadores, mas eu digo que é bem diferente. E essa eleição teve uma, cada eleição ela tem um, não adianta dizer que toda eleição é igual que não é. A última eleição era a pandemia, que a gente não conseguia chegar nos eleitores, né? Eu trabalhava com a vereadora Roseli, então a gente não conseguia chegar no eleitor. E essa eleição, o que a gente notou, assim, de diferente? Eu lembro que na última semana, quando a gente começou a visitar mais fortemente o pessoal, porque daí é a última semana, cada minuto era minuto, né? A gente notava o seguinte, o pessoal estava muito decidido no que era prefeito. Mas para vereador, tinha muita gente indecisa, aberto. Tanto que se a gente notar aí o número de indecisos e o número de pessoas que não foram votar, é alarmante. É 26,8, se eu não me engano aí, pessoas que não foram votar. Ou foram votar, votaram somente no prefeito e votaram em branco em vereador. Eu não sei o que a população, talvez, essa diminuição também no número de candidatos, né? Na última eleição eram 26 candidatos a vereadores, nessa eleição agora ela veio para 18 candidatos. Talvez por isso também, poucos também candidatos pedindo voto. Eu acredito que foi isso que... E uma coisa que chamou muito a atenção é que todo mundo dizia assim, quem não estiver na rede social vai ficar para trás. E a gente notou realmente que a rede social fez uma diferença enorme. Mas ainda para vereador, o olho a olho, o pedir o voto ainda é muito... O aperto de mão ainda é muito válido. Porque eu dizia assim para o pessoal, olha, eleição de deputado estadual, federal, senador, é diferente. Que a gente só leva a colinha e a pessoa às vezes não se apega muito. Mas o vereador, aquele que vai estar no dia a dia da comunidade, esse não. É a pessoa que você encontra na rotina, né? É a pessoa que você encontra na padarinha, encontra no mercado. Correto. Então esse não, esse o pessoal queria conhecer. Eu lembro que tinha regiões que a gente ia pedir voto. Aí as pessoas diziam assim, ó, eu vou votar em ti. Mas o meu pai e a minha mãe, que é mais de idade, tu tem que ir lá em casa. Porque eles querem, eles vão votar, mas eles querem conhecer o candidato. Isso foi muito, assim, desafiador para a gente. Porque a gente notou também que as pessoas se apegaram na eleição nos últimos 15 dias. Então foi uma eleição, assim, que 15 dias a gente teve que trabalhar triplicado. A gente saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 10 da noite. E quer ver ainda a nossa sorte dos nossos candidatos que não teve muito dia de chuva. Porque eu lembro na eleição passada. Se fosse aquelas de chuva. De chuva, olha, vou dizer para ti que acho que esses 2.492 votos você não ia chegar. Porque a gente ficava olhando a previsão do tempo. Não, amanhã não é chuva. Porque chuva a gente sabe que o pessoal se recolhe. Se dá muito frio, se recolhe da temporal. Então cada minuto para a gente era importante. Mas eu digo para ti que foi gratificante. Foi bom. Foi bom, sim. Nos próximos 4 anos, quais são as bandeiras que a vereadora pretende levantar na Câmara de Vereadores? Olha, quando a gente começou a visitar as pessoas e o pessoal perguntava, qual é a tua bandeira? Nós que somos de bairro, sabe, Vinícius? Eu trabalhei muito tempo com a associação de moradores lá no meu bairro. CAEP de igreja. Sim. APP de escola. Então eu tenho uma experiência legal assim de comunidade. E eu me comprometi com o pessoal assim, olha, se eleita for, eu quero ser uma vereadora atuante nas comunidades. Porque a gente que é de bairro, que é de associação de moradores, que é lá de chão, a gente sente a falta que um vereador faz na comunidade. E a gente andava nas comunidades onde não tinha representante, que não tinha vereador, como eles passam trabalho. Porque eles falam assim, ah, o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Mas vai muito além disso. A gente notou isso muito na pele quando a gente era presidente de bairro. Como a gente precisava de um vereador assim atuante, a gente passava trabalho. E o meu comprometimento era, olha, eu quero ser uma vereadora atuante. Eu quero participar. E também na Câmara de Vereadores, claro, os projetos bons para a cidade. Eu acho que a Câmara teve aí uma mudança muito legal. Pessoas novas entrando, né? Isso aí vai dar um, eu acredito que vai dar assim uma, vai dar uma aliviada muito boa nas questões referente a bairros, tá? Que a gente nota aí o pessoal que entrou junto com a gente aí, pessoal novato, também são de bairros. E isso é bom. Isso é bom porque vai dictar lá na comunidade os problemas. E fica mais fácil, né? Eu sempre conversei, quando nós entrevistamos o Vaguinho na terça-feira, após a eleição, eu falava com ele, você ter um secretariado que conhece os bairros, ou ter os vereadores que conhecem os bairros, facilita o trabalho do prefeito também. Porque o prefeito não está na rotina, você não consegue ir lá ver como é que é a situação, como é que está a situação naquele bairro aqui em Criciúma. E o vereador tem essa facilidade, né? Ou seja, a pessoa procura. É mais fácil o contato do próprio morador, né? E ir ao vereador e falar, ó, tem um problema no meu bairro assim. É, Criciúma tem muito disso. A gente tem as associações de moradores, né? Que são todas, praticamente todos os bairros é constituída uma associação de moradores. E também a gente nota muito, assim, quando as associações de moradores são organizadas. Como o bairro, ele consegue trazer as demandas para o vereador, e o vereador às vezes leva para o executivo, às vezes direto para o executivo, né? Mas aí entra muito forte o papel do vereador. O papel do vereador aí nessa parte fazer esse elo entre o poder legislativo e o poder executivo. Importante destacar também que a senhora está com mais três vereadoras, são quatro mulheres que estarão legislando aqui em Criciúma. Poderíamos ter mais, né? Olha, eu passei a eleição todinha batendo essa tecla. Porque 53% do eleitorado de Criciúma são mulheres. Quando a gente se reunia, a gente dizia, ah, vamos entrar em cinco mulheres. Mas esbarremos aí, entramos em quatro. Mas eu digo assim que já é uma conquista. Sim. Tá? E se a gente olhar ao redor da ANREC nosso aqui, a gente teve três prefeitas, né? Sim. E três prefeitas muito bem votadas, Isara, Nova Veneza, Oruçanga. Isso, acho que vai refletir na eleição, na próxima eleição. Vai ter reflexo. E uma coisa também que eu falava, que o pessoal ficava até brincando comigo, né? Principalmente os homens, né? Que eu dizia assim, olha, porque o olhar da mulher, Vinícius, vou dizer pra ti, é bem diferenciado do homem. Vocês que são homens, nos perdoem. Mas quando eu estava na Câmara de Vereadores lá, com a vereadora Roseli, a gente notava. A mulher, ela é mais detalhista. Ela vai mais a fundo nos projetos. Ela vai... A fiscalização da mulher é diferente do homem, porque a mulher... A gente é acostumada em casa, né? Em casa, a gente fala que a última... A última ordem é da mulher? Não, é do homem. Mas a gente também, né, dá uma espetadinha de vez em quando, né? E a gente nota no cenário mundial. Eu, ainda ontem à noite, cheguei em casa, tirei um tempinho pra assistir o jornal e eu tô acompanhando de perto a eleição nos Estados Unidos. E olha que avanço. A gente tem uma mulher lá, candidata a presidente, com chances de eleição. Isso também vai dar uma revolução, não só pra nós, no mundo. Eu acredito que o maior país do mundo, né? Ter uma mulher à frente. E a gente... Eu penso assim, ó... A gente tem que incentivar essas mulheres. A gente nota, sim, ainda um pouco de dificuldade pra elas participarem do processo político. Mas a gente tem que incentivar, porque... Acho que vem também um pouco da cultura. Da cultura patriarca que teve, né, muito tempo atrás. A gente... Eu lembro, ontem, nós estávamos conversando isso. O Senado Federal, em 2016, que criou o banheiro feminino no Senado. Não tinha banheiro feminino no Senado. Então, pra te ver como a gente tem que progredir muito ainda. Mas, eu já fico muito contente com quatro vereadoras na Câmara de Vereadores. E na próxima, se prepare que vem mais mulheres por aí. Com certeza. Vereadora, eu queria agradecer a presença da senhora na programação da Jovem Pan. Saiba que os microfones estarão sempre liberados pra nós discutirmos, debatermos, falarmos sobre o Criciúma durante seu mandato. Fique sempre à vontade. Pode nos acionar a qualquer momento que a gente está sempre disponível pra falar de Criciúma aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Eu agradeço o espaço e dizer também que a gente está à disposição. E os meios de comunicação, ele é muito importante, tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo. Pra poder divulgar e poder falar a verdade. Ainda mais os meios de comunicação que são esse elo entre a população. Então, fica aqui a minha gratidão. E se me permite, agradecer aí os meus 2.942 votos. Eu comentei no começo que a gente está agradecendo, mas às vezes tu não vai conseguir chegar naquele eleitor lá que ainda a gente não... Então, através das ondas do rádio, a gente consiga chegar. Então, a minha gratidão a todos eles. E como eu falei na eleição, a gente quer honrar esses votos e fazer um bom trabalho para o Criciúma. Muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.